Música Vamos lá, o vídeo vai ao lado de novo? Tô verde? Vamos começar a Lise Blan Lise Blan Vamos começar agora a nossa segunda oficina Uma passe, um circuito elétrico Olha que legal, parabéns Primeiramente, palmas pro Arthur Eu coloquei a bateria aqui pra prender, passei uma cola quente, a marrinha tá aqui pra não sair O carrinho da Lise Blan, daqui a pouco vai estar construindo o Prórmula 1 Valeu, valeu Nada que é estranho Tudo aqui é maravilhoso A partir do momento que nem os adultos, às vezes, conseguimos fazer isso aqui Vem sendo agora a nossa feia de robótica nas escolas Parabéns à escola, parabéns Pleta de altos e baixos Mesmo assim, é um entretenimento que fascina e que atrai públicos de todas as idades e por todo o Brasil Então as crianças é importante porque elas vão levar pra cá E vão já, já estão tendo uma formação Cuidado Música Música